Tem informação chegando agora sobre o caso do Daniel Silveira, a movimentação importante da defesa dele, quem nos traz o relato agora é o João Pedro Melo. Fala, João. Pois é, Renan, a questão é a seguinte, o que a gente está acompanhando é que a defesa de Daniel Silveira, ou melhor, que o Palácio do Planalto se pronunciou a respeito do indulto concedido a Daniel Silveira. Esse pronunciamento foi feito através da Advocacia Geral da União e destacou o seguinte, que esse indulto não é inconstitucional e não tem nenhum tipo de irregularidade. A AGU justificou o seguinte, que é prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro fazer esse indulto, ou conceder esse indulto, assim como qualquer outro presidente da República, e que não cabe qualquer questionamento por parte do Legislativo ou até mesmo do Poder Judiciário, que essa é uma graça exclusiva do presidente da República e que seria afastada, ou não poderia ser concedida no caso de crimes hediondos ou situações semelhantes, o que, segundo a Advocacia Geral da União, não é o caso. Diante disso, o que a gente tem agora? A gente tem um prazo de mais cinco dias para que a Procuradoria Geral da República se manifeste a respeito desse caso. Depois disso, a gente vai ver aí qual será a resposta do Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que a gente tem é que o advogado de Daniel Silveira diz que vai tomar conhecimento desse processo, dessa resposta da Advocacia Geral da União, mas ele já vem batendo na tecla há algum tempo que não cabem medidas restritivas contra Daniel Silveira. Portanto, ele não deve mais usar a tornozeleira eletrônica e também não teria perdido, vamos dizer assim, os direitos políticos. Só que essa questão é contrariada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal diz que ele está inelegível pelos próximos oito anos, ou seja, para esse processo eleitoral também. Então, isso está, vamos dizer assim, movimentando bastante o noticiário aqui da capital do país, porque nos bastidores já há, inclusive, aliados do Daniel Silveira que querem que ele concorra a uma vaga aqui no Senado Federal nessa eleição de outubro. A Câmara dos Deputados agora deve decidir nos próximos dias se ele vai perder ou não o mandato de deputado. Isso cabe ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ainda não há um processo, de fato, instaurado contra Daniel Silveira, mas esse é o próximo passo desse processo. Portanto, a gente teve a resposta hoje da Advogacia-Geral da União, nos próximos cinco dias teremos a resposta da PGR, e aí teremos, então, a última resposta do Supremo Tribunal Federal, e depois teremos a cassação ou não dele através do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. João Pedro Mello, trazer informações para a gente de Brasília. Obrigado, João. Bom trabalho para você. Agora... Obrigado, João.